Oi, gente! Está começando mais um TBT BBB. E hoje a gente recebe uma participante que entrou no programa com motivos nobres. Nada de fama e dinheiro. Ela queria aprender a espremer laranja, botar uma roupinha para bater e chorar cortando cebola. Seja bem-vinda, Jade Ficou! Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Obrigada, gente. Bora? Um papo de eixo para isso? Então, uma salva de palmas, pode entrar o ex da Jade! Aê! Não, na verdade, eu faço essa pegadinha porque nesse quadro a gente vai ver algumas situações que você viveu no BBB 22 e você vai conversar com a Ana Clara, que também é ex-BBB, assim como você. Ai, maravilha. É uma coisa que só quem viveu entende. Isso, por isso que é de ex para ex. Só quem viveu sabe, tá? Ai, esse papo de ex. Você tem inveja porque você não tem essa oportunidade? Você não consegue? Acho que você está precisando participar. Exato. Eu, hein? Você fez uma coisa que pouca gente fez na vida. Malhação. Só teve aproximadamente umas 1.800 pessoas que fizeram. Não, Big Brother também tiveram uns 500 já. Me poupa, Bruno. Por favor, é outro nível. Vamos começar, por favor? Obrigada. Quando a galera do terceirão quer botar alguém na minha fita. Ô, Jade, Jade. Falei pros mulheres, pô, tava mó gostoso e tal, não sei o que, os moleques acelerando a gente. A gente não tá acelerando, a gente tá facilitando o processo. É só isso, cortando caminhos. Sabe qual é o problema? É que os dois são charmosos, os dois ficam no charminho. Dois são bonitos. É, os dois são bonitos. Aí os dois ficam tipo, não, eu vou ficar aqui. Outro fala, pô, vou ficar aqui também. É gostoso até. É, e a maneira de ver, porque é a maior energia que rola, tá ligado? Quem tá olhando assim, rola a maior energia. Ai, gente, olha, eu não sei o que dizer pra vocês, assim. Não fala nada, não fala nada. É, primeira festa, entendeu? Tá tudo certo. Tá com pressa? Eu não, foi o que eu falei pros clubes. Então, pronto. Olha aí, botar pilha atrapalha ou dá uma forcinha, assim, os amigos? Depende do nível da pilha. Da intensidade, né? Acho que eu e o PA, como os casais que foram formandos na casa foram se beijando, assim, Sloi e Lucas, o Eli beijou a Maria, aí a pilha foi aumentando. Foi tipo assim, é o último que falta. Então eu tenho uma hora que, meu Deus do céu. Mas foi uma facilitada e foi bacana que gerou uma troca entre eu e o PA. Tipo, você tá com pressa? Não, nem eu. Então a gente foi levando o caminho, sabe? Vai acontecer, mas não precisa ser agora na primeira festa. Então a gente foi se conhecendo melhor pra ter certeza. Porque é o que eu falei. Você beija a pessoa e você tá morando na mesma casa que ela. Mas efeito manada, assim, funcionou com você em algum momento na vida? Tipo, a galera ficando, ficando, ficando. Aí quando você vê, você vai e ficou também. Não, eu sou sempre a primeira. Tu é a primeira a puxar o bode. Eu jamais tenho essa paz de espiritualidade. Não, eu vou entender melhor a situação. Você nunca falaria, você tá com pressa. Você é a pessoa que falaria, eu tô com pressa. Eu tô com pressa, vambora. Calma. Agora sempre surpreendendo. Vamos pra próxima situação. Vendo que meu plano infalível falhou. Larissa, em quem você votou, minha filha? No DG. Como que você votou? Em quem vocês dois votaram? Na Jessy. Por... Mentira. Gente, o quê? Não é possível, gente. Foi na Jessy. Na hora foi na Jessy. E foi minha culpa. Foi a decisão de vocês. Como tu sabe disso? O que foi? Porque eu fiz cálculos básicos. Como que o DG tem três votos só se a gente tava em três duplas e a Larissa? Seriam quatro votos. E aí eu não teria ido pro Paredão. Não teria ido pro Paredão. Eu não teria ido. Gente, não é possível. Sério. Às vezes eu não sei se é ela falando ou a Dani Calabresa do plano. Eu assisti só um da Dani, maravilhosa. É igualzinho. Cara, essa situação foi complicada, mas é o que eu falei já pra vocês, né? Que você pode oferecer sua lealdade e sua firmeza em cumprir os combinados, mas não tem como você exigir do outro. Então foi o momento que eu tava fazendo os cálculos e eu falei, peraí, algo está errado. Nesse hora que eu vi, eu falei, não é possível. E aí na semana seguinte o DG voltou nEli, entendeu? E agora vão continuar, enfim. Mas não rola um sentimento de traição que ela fala assim? Rola. Não, total. Eu fiquei assim, juro, eu fiquei um tempo depois, tipo, desacreditada. Só que eu consegui também guardar isso pra mim, porque a pessoa já tá mal, aí você vai despejar na cabeça da pessoa. É isso. É brabo, realmente complicado. Olha, o que você acha da Jade lançar um livro sobre equilíbrio? É, Libriana, amor. Porque olha... Vou lançar um de autoajuda. Vai, Jade! Vai, Jade! Um autoajuda. Bom, vamos pra próxima cena. Quando acham que eu tenho cara de X9? Tem que tomar cuidado com a pessoa no nosso quarto. Tem que colocar lá e pra cá. Tem que caminhar a gente pelo meu lado. Isso é capricoso, entendeu? É. Rolou essa turma no começo do programa. Foi parte da minha estratégia eu ter falado eu não vou me comprometer nas primeiras semanas com algo que depois eu posso não cumprir. E aí foi isso. E quando eu escolhi, vocês viram que eu fui até o final. É verdade. Literalmente, até a minha... a minha saída do programa. Mas eu sentia isso muito do quarto. Que eles ficavam assim, entendeu? Mas eu fui conquistando um por um, assim. De tipo, mostrar que eu era alguém confiável. Que eu tava lá também pra eles. Mas não só pra eles também. Que eu queria também estar perto do Pedro e do P.A. Cara, chega um momento que vai muito de identificação, né? Por mais que você ache. Igual a gente perguntou pra Larissa. Ela tinha informação. Ela sabia que a galera tava forte lá. Do Arthur, os meninos. Mas mesmo assim, ela se identificou mais com vocês enquanto ser humano. e ela não conseguiu pensar só no jogo, né? É convivência, né? Próxima. Quando o meu GPS recalcula a rota no meio do caminho. Não tem como. Bom, pelo líder você não vai. Bate e volta você tem. Eu gosto de morar assim. Tipo, ele não ficou feliz pela minha liderança. Ele ficou triste porque agora eu não posso mais ganhar o anjo. Dá pra fazer várias estratégias, mano. Não pra você botar uma pessoa no paredão, mas pra você sair. Tem horas que você dá umas respostas assim. Você fala umas coisas no ímpeto ali da emoção. E depois você parou pra pensar. Você falou pra ele. Não, pelo líder você não vai. E eu decidi o meu voto no próprio domingo. E o mais louco, depois que a gente foi conversar, ele falou assim, mas você falou isso pra mim. E eu tava tão inextra de ter ganho a prova da liderança que eu não lembrava. Só que numa casa, com centenas de câmeras, se alguém fala, você falou isso, você falou isso. É. Eu nunca contestei ele de falar, eu não falei isso. Eu falei, realmente eu falei. Eu falei, mas me repeti. Mudei de ideia, mudei de ideia. Toquei de ideia, entendeu? Porque é uma loucura lá dentro. E também ficar te pedindo uma coisa no meio de uma emoção, você não consegue nem parar pra pensar. Sim, é. A pessoa veio, ah, eu vou pela casa. Eu quis dar uma confortada e no final... É dar um carinho, né? Mas lá também é perdoável esse tipo de coisa, assim. Ué, cara, mudou de opinião, mudou de opinião. E é isso, Fer. É, lá dentro a gente vai se entendendo, assim. Enquanto você movimentava o jogo lá dentro da casa, o Twitter, Jade, se movimentava aqui fora falando de você. Bora ver o que o pessoal comentou. Tá no ar o Comenta Galera. Não, vai refazer. Eu já falei que não tenho mais idade pra isso, cara. Fala, tá no ar. Fala você hoje. Não, você. Comenta Galera! Bora! Ué, ninguém fez meme que a Jade dorme que nem o lobo mau disfarçado da vovozinha. Gente, eu ri demais, viu? E o único momento que eu dormia sem a minha touquinha de setinha era pra dormir com o P.A., né? Que aí ninguém merece dormir com a própria touca. Mas toda noite eu tava com a touquinha de setinha lá bem curtinha. Respeitava a fantasia, né? É, ela não ia de vovozinha. Pelo amor de Deus. De vovozinha de lobo mau dorme com o P.A. Não dá, mas o P.A. usava a minha touca, me zoava também. Era isso. Mas essa touca, desculpa a ignorância, serve exatamente pra quê? Pra não amassar o cabelo e não embarassar ele da frizz. E eu conheço essa menina. Gente do céu. E ela é assim mesmo? Eu não conheço esse ponto, né? Sei lá, que é uma epitomaníaca. Às vezes? Eu deixei algumas roupas lá pra galera. Deixei meus buckets todos pros meninos, pro P.A. que usava, que a gente trocava de buckets. O Scooby também que usava o meu de florzinha. Deixei calça pras meninas. Sem apego, né? Sem apego. Ficou lá pra mim. Mas criaram até perfis pra descobrir de onde eram suas roupas, sabia? Eu vi que já esgotou várias coisas. Vai ter que lançar um esparadrapo original, by Jade, postiloso. Eu tenho já. Porque aqui fora eu uso um adesivo de coração. Só que aí ia ser a chacota da chacota, eu levar um adesivo pra lá dentro, né? Daí eu falei, vou colocar algo mais discreto. Jade já saiu da casa e anunciou que vai abrir uma enquete no seu Twitter perguntando se preferem ela ou o Arthur, porque precisava só de uma resposta. Só pra ter certeza, gente. Vamos clarear aqui o A? Eu amo. Vamos entender, vamos entender. Brasileira não desiste nunca, né? Então eu, assim, a resposta vinha lá dentro, você acredita no que você quiser. O Tadeu podia falar o que fosse que eu ia acreditar no que eu queria. É isso. E é isso. Tá bom. Tem certeza, gente? Vamos pra mais uma semaninha? Vocês pensem direito. Eu acho que não era bem assim. Vocês se confundiram. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vou tentar de novo. Olha, gente, eu queria contar uma coisa pra vocês. A Nayara, sabe? Nanacita. Ela segue vivendo o próprio BBB. Só que aqui fora. Olha o vídeo que ela postou no Twitter. Pobre, pirulito. Pobre, pobre. Não tem problema, não. Temos vários aqui. É isso, né, gente? Nayara, a saída dela foi consequência de uma das minhas lideranças. Entendo. Lava minhas mãos. Tá tudo certo. Luva. Brancas. A Nayara veio aqui no programa também. A gente teve esse quadro com ela de quem seriam os próximos eliminados. Ela falou uns 15 nomes. O seu tava lá no meio. Ela acertou. Ela não conseguiu falar um só. Ela falou vários. E pra fechar, um tweet que não é de agora do BBB, não, gente. Parece que PA já acompanha Jade há um tempo. Pelo menos nas redes. E os fãs do casal piraram quando descobriram... Olha aqui. Esse tweet de 2018. Olha aí, Ana Clara. Ai, gente. Já repararam que Gente Feliz não enche o saco? E ele botou uma exclamaçãozinha. Aí comentaram. Retweetou e botou uma exclamação. Aí comentaram, né? E imagina se ela repara em você. Reparou, gente. Quem botou isso na época? Demorou só 2018, 19, 20, 21, 22. Quatro anos. E foi. Você nunca tinha ouvido falar? Quem acredita? Não, gente. Eu não conhecia. Você não acompanha muito atletismo. E foi alguém que eu me dei bem de cara. Assim, já quando eu cheguei na quinta-feira, a gente teve uma troca bacana. E aí começou, né? E ele não comentou que te seguia. Claro que não, né? Com a bronca que ele tem, a bronca que eu tenho. Ele é marrento, né? Ele é muito marrento. Ele é muito marrento. Mas isso foi uma flertada. Isso foi uma flertada. Ele tentou ser anotado, Ana Clara. Quem vai retweetar já de picom pra... Dando uma exclamação? Você acha que não? Ah, brother. Não sei. Vou ficar de olho agora no meu Twitter. Ver quem tá, então, comentando exclamaçãozinho. Não, mas vou ficar agora. Você falou quem vai. Vou ver as pessoas que estão fazendo isso. Já dou uma filtrada. Não, hein? Tá solteira, já dou uma filtrada. Desimpedida? Foi mal. Como é que é o nome do shipper? Shippers. Jadrez. Não, galera, esquece isso. Jade não quer. Manda na DM, foguinho. Não, mentira. Manda foguinho na DM, que ela quer foguinho. Mentira. Olha, Jade. A gente adorou conhecer melhor você nessas semanas de BBB22. Te receber aqui o nosso TBT BBB. Você é muito gente boa, descontraída, engraçada e cheia de esparadratos. A Instagram acaba muito rápido. É rápido, né? E droga, é a hora que a gente fala mais besteira. Mas tudo bem, né, gente? Boa, Jade! Boa, Jade! Ó, semana que vem a gente tá de volta, hein, com o próximo Eliminado. Tem BBB22 no Globoplay, na TV, toda quarta-feira. Não há eliminação no Multishow. Beijo, galera do YouTube. Tchau! Valeu! Tchau!